A Academia da Força Aérea Brasileira, a AFA, tem a missão de formar os futuros líderes da Força Aérea. Localizada na cidade de Pirassununga, interior de São Paulo, os cadetes da AFA passam quatro anos aqui. Eles saem com formação superior em administração e especializá-los em um dos três quadros, como de aviadores, intendência e infantaria, como explica o Major Zuccarelli. Vão atuar nas diversas unidades da Força Aérea Brasileira, no que diz respeito à parte técnica de sua formação, os aviadores voando, os cadetes do quadro de intendência na área administrativa, os cadetes de infantaria, no que diz respeito à área de guarda e segurança, mas tudo com foco. São os futuros líderes que nós formamos, aqueles que vão nos render no futuro e vão conduzir uma nova Força Aérea e uma Força Aérea moderna. O Gabriel escolheu ser cadete aviador. Ele classifica a sensação dos primeiros voos como indescritíveis. Os voos são divididos em algumas fases. No final de cada fase a gente realiza o voo solo, que seria nós, somente nós, sem o instrutor, a gente decolar, ir para a área, fazer exercício. Então é algo que a gente não consegue realmente explicar. É uma sensação indescritível. A cadete Letícia conta que sempre foi muito estudiosa e encontrou na intendência da Força Aérea a união das atividades e dos valores que ela buscava. Eu sempre foquei mesmo nessa parte administrativa, mexer com burocracia, com legislação, com finanças. E eu encontrei tudo isso aliado ao militarismo, que era uma coisa que eu desejava, dentro da intendência. O Caio Miranda escolheu a infantaria por gostar de aventura, mas lembra que a disciplina é fundamental para o profissional militar. E também é uma área que eu valorizo muito, porque tem a parte de busca e salvamento, pessoal que trabalha na Amazônia e desce de rapel, de helicóptero. O Brigadeiro Bacarim é comandante da AFA. Ele fala da importância da academia e do futuro da Força. Hoje nós formamos aqueles oficiais que vão conduzir a Força daqui a 30, 40 anos. Estarão nos altos postos, né? Todos os nossos oficiais generais que estão hoje na ativa passaram por essa academia. Então são eles que conduzem a Força. Então nós podemos afirmar que hoje um futuro comandante está aqui nos nossos bancos escolares. Aqui a gente forja, a gente molda, a gente consegue ensinar, passar todas as nossas experiências para aqueles que vão nos render, aqueles que vão conduzir a Força Aérea do futuro. Então é de fundamental importância a existência da Academia da Força Aérea e esse curso de 4 anos de duração. Para saber mais sobre a Academia da Força Aérea e quais são os meios de entrada, acesse o site da AFA, www.fab.mil.br.afa.